Pois não, Presidenta. Boa tarde, Deputado. Presidenta, eu quero tratar de três assuntos nesse momento importante da vida do povo brasileiro. O primeiro dele é o Fundeb. É um apelo que faço a Vossa Excelência, ao Presidente Rodrigo Maia, para que seja nos informar da data da votação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós vimos agora a saída do ministro Weitraume. Já foi tarde, acabou foragido para os Estados Unidos. Mas nós não sabemos quem entra no lugar. E até hoje a posição do governo Bolsonaro é contraestender o Fundo da Educação Básica, que é, na verdade, o sustentáculo da escola pública. Então, esse é o primeiro assunto, o primeiro apelo. Que a gente saiba a data da votação do Fundeb, que está deixando aflito toda a comunidade educacional brasileira, especialmente dos que militam na educação básica, professores e alunos. Segundo assunto, o deputado Reginaldo Lopes colocou bem. É a renda de R$ 600,00, a renda básica para o povo brasileiro. O governo Bolsonaro, se depender dele, mata o nosso povo de fome. Já são mais de 1 milhão e 100 mil pessoas infectadas oficialmente. Já falam em número que pode ser superior a 5 milhões. E as pessoas são obrigadas a sair de casa porque não têm o que comer. Essa renda de R$ 600,00, ela tem que ser estendida para o nosso povo, para aqueles da economia informal e para os mais pobres. Até porque, além da sustentação da família, é necessário também que se sustente a economia, e este é um recurso necessário. E o terceiro apelo que faço aos deputados e deputadas é que não temos condições de permanecer com esse governo Bolsonaro até o final. São muitos os crimes cometidos, e são muitos os pedidos de impeachment. E eu quero aqui reiterar a solicitação que esses pedidos de impeachment sejam analisados pela Câmara. Agora, recentemente, veio a prisão do Queiroz, e nós ficamos sabendo, pela Polícia Federal, que o Queiroz recebia da conta dele recurso do capitão Adriano, que é um miliciano do escritório do crime, um dos responsáveis, inclusive, esse escritório, pelo assassinato de Marielle. E vinha recurso, portanto, das milícias para a conta do Queiroz. E o Queiroz, que coisa, pagava, inclusive, boletos da neta do presidente Jair Bolsonaro, das suas escolas, e pagava para Flávio Bolsonaro também planos de saúde. Em outras palavras, recursos, dinheiro da milícia, para a sustentação da família do presidente e do próprio presidente. Isso é um crime de proporções enormes. Isso não pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete. O presidente Bolsonaro não pode se esconder atrás do centrão para tentar evitar o seu impeachment. Esse debate tem que ser feito na casa. Muito obrigado, Pedro.